Muitos têm sido os acontecimentos que provam que estamos no fim dos tempos. Já podemos ver isso com o aumento da fome, com as mudanças climáticas cada vez mais frequentes e também com o ser humano que está cada vez mais distante de Deus. E foi exatamente sobre isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Veja o que ele disse Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Perceba que a maldade é uma das coisas que Jesus disse que iria aumentar no mundo pouco antes de sua volta. E é exatamente isso que está acontecendo, não é mesmo? Ou você acha que a falta de amor ao próximo tem crescido por acaso? É claro que não. E quem nos confirma isso é o apóstolo Paulo. Vamos ler o que ele escreveu em sua segunda carta a Timóteo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Nós estamos vivendo os últimos dias e é exatamente isso que eu quero te provar no vídeo de hoje, te mostrando os sete pecados que estão dominando o mundo antes da volta de Jesus, para que você vigie e não os pratique, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho pra você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar. O primeiro pecado, o egoísmo. O primeiro pecado apontado pelo apóstolo Paulo em segunda Timóteo é o egoísmo. E se analisarmos bem, isso já está acontecendo com muita força. Basta uma rápida olhada nas redes sociais para ver que o ser humano está cheio de si mesmo, ostentando aquilo que conquistou, não se preocupando com o próximo e nem com as coisas de Deus. O egoísmo é uma das piores doenças espirituais deste século, porque mata a essência do homem e o afasta do Senhor. Ele vai contra os principais mandamentos de Jesus, que é amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. E infelizmente, o egoísmo está tomando conta do mundo, mas nós cristãos não podemos nos conformar com isso. Devemos seguir os passos de Cristo que veio para servir e dar a sua vida em favor das pessoas. E você, está disposto a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor? Pense nisso. O segundo pecado, a avareza. O segundo pecado que o apóstolo Paulo traz em sua carta é a avareza, que nada mais é que o amor ao dinheiro. E em outro momento, o apóstolo Paulo disse, O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você já parou para pensar na quantidade de crimes que são cometidos no mundo todos os dias por causa do dinheiro? São fraudes, roubos, homicídios, guerras, famílias são destruídas e sonhos são interrompidos por causa do amor ao dinheiro. Mas veja bem, o problema não é o dinheiro em si. Na verdade, ele é uma dádiva de Deus em nossas vidas, para que possamos nos sustentar e ajudar os mais necessitados. O problema é o apego às coisas materiais. E este versículo que acabamos de ler diz que muitos por amarem o dinheiro foram atormentados com muito sofrimento. E é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. Muita gente rica, com muita condição financeira, tem entrado em depressão, tido crises de ansiedade, de pânico, tudo por causa do desejo de querer ter sempre mais. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, tome muito cuidado, porque as pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar, deixam de buscar a Deus e se desviam totalmente da fé. O terceiro pecado, imoralidade. A falta de santidade é um pecado que tem dominado o mundo todo nesses últimos dias, antes da volta de Jesus. E sobre isso nem precisamos falar muito, né? Basta uma olhada na televisão ou nas redes sociais para nos depararmos com cenas cheias de sensualidade e sexualidade. Hoje existem aplicativos que pagam as pessoas por fotos e vídeos sensuais e no desejo de se ganhar mais, homens e mulheres expõem os seus corpos a desconhecidos sem nenhuma preocupação. Isso sem falar dos sites voltados para pessoas que querem cometer adultério. E sabe o que é pior? Tudo isso é considerado super normal, mas a imoralidade é uma ofensa para Deus, porque o Senhor é santo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, se nós queremos viver com Cristo e reinar com Ele para sempre, precisamos nos arrepender de nossos pecados e buscar uma vida de santidade. Por isso, fuja da imoralidade e viva para a glória de Deus. O quarto pecado, a blasfêmia. Este é o pecado mais grave que uma pessoa pode cometer e infelizmente nós vemos isso acontecer o tempo todo, nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas e também na internet. Veja o que Jesus disse. Eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Blasfemar é falar mal, xingar, ofender, inventar mentiras, e isso nós sabemos que os fariseus faziam o tempo todo contra Jesus. Mas o próprio Cristo disse que até isso poderia ser perdoado. O grande perigo era blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. E para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo está ignorando o único que pode convencê-lo a abandonar o pecado para receber o perdão. E talvez você esteja aí se perguntando, será que em algum momento eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Meu irmão, se você está arrependido, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo não se sente mal e culpado e não pretende mudar de vida. Jesus deixou claro que ele nunca rejeita quem vem até ele. Então, confessa o seu pecado e você vai receber o perdão. Amém? O quinto pecado, comodismo. Quem não gosta de estar na zona de conforto, não é mesmo? Nós gostamos que as coisas continuem do jeito que estão e pronto. E um dos principais sinais de que estamos acomodados é quando não tomamos decisões ou assumimos responsabilidades que poderão nos causar algum tipo de desconforto. Mas por que isso seria um pecado? Porque é impossível você cumprir o chamado de Deus e levar a palavra dele para as pessoas sem deixar a sua zona de conforto. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ou seja, ele é capaz de transformar a vida das pessoas e restaurar famílias. Mas quando você está acomodado, ao invés de sentir o desejo de compartilhar do amor de Deus, você se satisfaz simplesmente em frequentar a igreja e por achar que já cumpriu seu papel como cristão. E nesses últimos tempos, as distrações e o entretenimento estão aumentando muito. As pessoas gastam horas, dias e semanas assistindo seriados na TV, ouvindo músicas, jogando videogame, curtindo com os amigos e nem percebem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, a melhor forma de vencer o pecado do comodismo é lutar contra a sua carne e se unir com pessoas que têm andado com Deus. Amém? Veja o que a Bíblia diz. Pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O sexto pecado, arrogância. A pessoa arrogante é aquela que se acha melhor do que as outras e não tem o menor interesse em ouvir outras opiniões, porque ela acha que está sempre certa. A sua vaidade é maior do que qualquer outra coisa, inclusive do que o seu amor por Deus. E esse é mais um pecado que tem dominado o mundo, não é verdade? Pare por um minuto e reflita. Quantas pessoas você conhece que se consideram mais inteligentes, espertas e até mais espirituais do que as outras? Mal elas sabem que a arrogância só leva à destruição e ao afastamento de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, irmãos, nós nunca devemos ser arrogantes, porque Jesus está prestes a voltar e somente aqueles que tiverem a humildade de reconhecer que não são nada sem a sua graça e misericórdia é que serão salvos. Pois Cristo só salva quem se arrepende dos seus pecados e crê nele como o único salvador. Amém? O sétimo pecado, a ingratidão. A Bíblia diz que o homem tem um coração enganoso e corrupto por natureza. E a ingratidão vem como consequência disso. Ela nada mais é do que a falta de reconhecimento por aqueles que lhe fizeram o bem. E seja sincero, quantas vezes você agradeceu a Deus por algo hoje? E na última semana, quantas vezes você disse obrigado ao senhor? Quando a pessoa se torna ingrata, é só questão de tempo para que ela se esqueça de quem a fez conquistar tudo o que tem e a ser quem ela é. E hoje em dia, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas desse jeito. Elas recebem dons e talentos, são abençoadas com saúde, paz, bens materiais e ainda assim, não reconhecem a mão de Deus e não agradecem a ele por tudo o que recebem. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus quando ele curou dez homens leprosos. A Bíblia diz que somente um daquele grupo voltou para agradecê-lo. E o próprio Cristo ficou surpreso com a falta de gratidão dos outros nove. Lembrando que esse homem que agradeceu nem era judeu. Ele fazia parte de um povo considerado inferior. E sabe o que isso nos ensina? Que as pessoas que foram salvas por Jesus podem cair no mesmo erro de não reconhecerem o amor e a misericórdia de Deus por terem se acostumado com isso. Por isso, meu irmão, lembre-se todos os dias da grande obra que o senhor fez na sua vida e agradeça muito. Amém? Irmãos, esses são os sete pecados que tem prevalecido nos dias de hoje. É lógico que existem vários outros, mas o que eu quero te dizer é que Jesus está prestes a voltar. Muito em breve a trombeta irá tocar e o salvador do mundo virá para destruir o anticristo, o falso profeta e o seu líder satanás. E como nós ficaremos diante disso? Vamos buscar ao senhor enquanto é tempo ou continuaremos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar? A escolha é toda sua. Então, não permita que nenhum desses sete pecados dominem o seu coração. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.